Olá, eu sou o professor Rodrigo Leles e estou aqui na Folha Dirigida para resolver mais uma questão, questão agora relativo à improbidade administrativa regulada pela Lei 8.429, tema crescente em concurso público, portanto, eu sugiro que você leia a Lei 8.429, é uma lei curta e faça bastante exercício. 2. Considere as seguintes afirmações acerca da Lei de Improbidade Administrativa. 3. Para os efeitos da referida lei, não se considera agente público quem exerce por eleição, mandato, cargo, emprego ou função pública na União, nos Estados, no Distrito Federal, nos municípios ou em território. Se considera sim. Por quê? É considerado agente público, por exemplo, agente político, é um mandatário por eleição, pode também ser por nomeação, designação, delegação, mas essa afirmação é errônea. O mandatário público, aquele que exerce por eleição também, cargo, cargo em comissão, função de confiança, é considerado agente público. Então, o agente público, ele pode exercer cargo, emprego ou função, por eleição, por nomeação, designação, delegação, pode exercer essa função, ser um agente público, é considerado agente público, aquele que transitoriamente, sem remuneração, exerce função pública, é o caso do agente honorífico, do mesário, do jurado em processo penal, que exerce essa função de forma transitória e sem remuneração, bem como também pode ser sujeito ativo aquele que, mesmo não sendo agente público, induziu ou concorreu à prática do ato, bem como se beneficiou direto ou indiretamente. 2. Após o exercício de agente público, ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem seu patrimônio privado. Correto! A declaração de bens e valores é requisito indispensável após o exercício de cargo, emprego ou função pública. Essa declaração deve ser anualmente atualizada, pode ser utilizada a declaração anual de imposto de renda, ela serve também como declaração de bens. Se a declaração não for prestada, configura falta grave para fins disciplinares, podendo ensejar, inclusive, demissão. 3. A indisponibilidade de bens é cabível apenas quando o ato de improbidade puder causar lesão ao patrimônio público. Errado, pois a indisponibilidade de bens, que não é uma penalidade, e sim uma medida cautelar, tomada no curso da investigação, o órgão ou a agente representam ao Ministério Público pela indisponibilidade dos bens do indiciado. Essa indisponibilidade dos bens pode ser decretada tanto quando houver enriquecimento ilícito, quando houver lesão ou prejuízo ao erário. Entretanto, essa indisponibilidade de bens, ela não pode ser utilizada no caso de violação a princípio da administração pública. No caso de violação a princípio da administração pública, não é cabível a indisponibilidade de bens. Portanto, o gabarito é a letra A. Espero que você tenha acertado a questão. Obrigado e bom estudo. Obrigado.